Existe o mito de que a Amazônia não é uma viagem para crianças. Dizem que a selva é perigosa, infestada de mosquitos, isso sem falar na falta de conforto. Mas nada disso é verdade. Você não precisa viajar no modo raiz. A gente se hospedou no hotel de luxo mais lindo e sustentável da Amazônia, o Mirante do Gavião. Mas a nossa chegada nesse destino exuberante foi para lá de especial. A gente vai sair daqui do aeroporto internacional e vamos para o Mirante do Gavião. Numa aeronave que a gente nunca viajou logo, logo, vocês vão ver qual que é. Uma surpresa. Eu estou aqui com o João, nosso comandante, nosso primeiro voo no ir para o avião. João, aqui geralmente você está desfavado até o mirante do avião. Quanto tempo é de voo até lá? Olha, o ponto em conta das águas dura em termos de 45 minutos. Se nós tirássemos direto do avião para o mirante do avião, seria 20 segundos. Ah, é verdade. O que é mais legal, pousar na água ou decolar na água? Os dois eu acho bem divertidos. Eu acho que pousar é mais divertido. Bora! Olha o que cada um de nós saiu com o Mordomia. E aí? É beleza, hein? Não tem como ser triste. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora a gente está passando aqui no Encontro das Águas, olha só que legal isso. A gente estava lá embaixo, agora eu acabei de cima, né? Muito legal. Essa é a Amazon. É incrível o tamanho dessa floresta, aquela que você vê no livro. Impressionante a largura dele mesmo, muito grande. Agora a gente já está bem pertinho das águas aqui. Agora a gente já está bem pertinho das águas aqui, olha. Olha, estamos bem pertinho da água. Olha aí a sua janelinha. Vamos ver a minha arte. Vamos ver a minha arte. Música Muito, muito show, cara. Não tem como não gostar disso, olha que legal. Vai show até a hora de cima. Música Experiência incrível. Recomendo para todo mundo fazer uma vez isso na vida. Ainda mais aqui nesse lugar especial. Ver a floresta de cima, essa imensidão. E aí tem um negro gigantesco. Nossa, é incrível. Ele saiu, ele abriu a porta e saiu. Música É isso. Estamos remando para chegar lá. Que passeio incrível. Música Se você vier para a Amazônia, esses são os caras. E é sensacional, precisa fazer. É uma visão completamente diferente. De cima é muito mais bonito. A gente chegou aqui no Mirante. E olha só, já tinha suquinho de boas-vindas para a gente. Com o abacaxi mais doce do mundo, que é o daqui da Amazônia. A Alice já está comendo um camu, que é uma frutinha daqui. É um camu? É, camu camu. Camu camu. Viva! Chegamos! Música E tão incrível como a nossa chegada, foi o hotel em si. O Mirante do Gavião tem todo o seu projeto integrado com a natureza. A estrutura das construções foi inspirada nos barcos e feita no formato de casco invertido, usando madeira de lei local. Música O projeto premiado é todo sustentável. As passarelas conectam todas as áreas do hotel, que tem um paisagismo maravilhoso. Música Na parte de baixo fica a piscina e enorme cobertura que abriga o restaurante Camu Camu. Música A gastronomia assinada pela chefe Deborah Schornick faz um mix autoral da cozinha internacional com ingredientes amazônicos. Música O legal é que todos os passeios oferecidos pelo hotel também estão inclusos na diária e variam de acordo com os dias do pacote. Os bangalôs têm tamanhos variados. Toda a decoração é rústica, mas com muito conforto e elegância. O design do interior incorpora materiais da floresta. Música 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 VORSE Música 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 Chegou minha vez. Meu aniversário antes da semana, nossa! Música Música Agora eu vou fazer um passeio aqui, a gente vai conhecer os rios do Parque Nacional de Anavilhanas. Pergunta a gente. De 2008 para 2009, isso aqui tudo veio o Parque Nacional de Anavilhanas, tá? Então foram registrados 406 ilhas e mais de 600 lagos de garapé. São 7 milhões de quilômetros de área protegida do Baixo Rio Negro. A nossa água é negra porque ela tem muita composição de matéria orgânica e ela se torna muito ácida. Você não vê quase mosquito. A gente tem um mosquito, sim, mas é muito pouco. É devido a acidez da água, porque ele não se gera a lava dele quase nessa água. Diferente do Baixo Amazonas, então é uma água barrenta. E lá, se você falar muito, a partir das seis horas, você come mosquito, que eu sou de mais mosquito. E por que chama aí Gapó? O senhor sabe o que significa? É uma floresta lagada. A gente basicamente está na Copa das Árvores, né? Dez a onze metros. Do que é aquela lá, seu Antenor? Isso ali é a maior espécie de crescidãozinha, é o maco fruto. O Bakuri, ele serve pra você fazer estupro, entendeu? Ele é bem alto. Se provar ele, ele abre azeitinho. Tirei um e ganho para as suas minhas. Tá? Estou tranquilo. É muito fácil. E aí? É, mas é bom? Né? Eu tenho uma... Nossa, é bem gostoso. Vem três gominhos e saiu da casquinha. E aí, é lindo. É lindo. É tipo um limão mesmo, azedinho. Mas ele tem uma semente. Só como essa casquinha branca. Essa é a minha pitoba, cara? É pitoba. Como que é? Tira essa casquinha daqui. É boa? É azedinha? Qual que é o gosto? Não, é bem gostoso. Não é azedinha, não. Deixa uma pra mim. Não vai comer tudo, hein? Nossa, bem boa essa. Bem boa. Então deixa duas. O que é assim, Alex? Eu tenho uma amarrada. Na hora que eu ia gravar, ela trocou de galho. Agora eu estou tentando achar ela de novo. Respondeu. Achei. Achou? Está amarela dentro, para fora. Ela é azul na costa e amarela no peito. Eu não vi ainda. Lá em cima, na copinha da ave. Amarela. Meu Deus, mãe, como é que você não viu? Bem no topo, agora está mais... Olha lá, voa. Olha lá, voa. Que lugar maravilhoso, gente. O amor de Deus. Está voando lá, está voando? Olha, arara. É vermelha essa aí, né? É, muito linda. Posso ver minha frente. Outro, outro, outro. Outro, outro. Agora a gente vai entrar aqui no Rio Negro. Vamos ter uma praia aqui, né? Só que está submersa. Não tem areia. Vamos entrar. E serve para mim que a ave está quentinha. Vamos ver. É raro, paparanda. Achei que ia ser mais curto. É raro. Está bem gostosa a água. Em vez da mamãe. Ai, que momentinho lindo que eu me pegue. Que casal mais fofinho. Um, dois, três e... 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 Ah, não está tão frio. É, não está ótimo. Aqui. Aqui de cabelo. É a mesma areia que a gente tem da praia, só que ela não é tão branquinha e ela é mais grossa, né? E aí ela vem também com os pedacinhos de... De galinha, de folhinha. É um banho no Rio Negro. E aqui é o nosso barco, olá. Seu Antenor, dá um tchauzinho, seu Enos. E olha lá a floresta, a mata. E eu estou dando 360 aqui para vocês verem que maravilha que é esse lugar. Olha só. E o dia hoje está perfeito. E isso foi só o começo. No próximo episódio, tem muitas outras aventuras vindo por aí.